Olá, eu sou Carolina Becker, repórter web da TVNBR e da Voz do Brasil. Eu estou aqui na CGU e vou conversar com Otávio Neves, diretor de Transparência e Controle. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação. Olá, tudo bem? Você pode explicar pra gente qual que é a importância da Lei de Acesso à Informação? Claro. A Lei de Acesso à Informação é uma lei que está completando cinco anos agora em maio. É uma lei que permite que o cidadão solicite informações que estejam sobre a guarda ou que tenham sido produzidas pelo governo. É uma lei que tem que ser implementada em todos os níveis de governo, estadual, municipal, governo federal, nos três poderes, e que permite, então, que o cidadão possa obter informações do governo, seja pra um estudo, seja pra utilizar, pra ter acesso a algum direito. Ela não precisa justificar pra que ela vai usar. Basta fazer a solicitação de informação, existe um prazo legal pra obter a informação, que é de 20 dias prorrogáveis por mais 10, e o governo precisa, então, responder, se não fornecendo informação, explicando os motivos pelo qual ela não pode ser fornecida. Você pode dar um exemplo na prática? Um exemplo de como que o tipo de informação pode ser solicitada? Por exemplo, uma empresa que tem interesse em saber sobre um processo licitatório e quer obter informações sobre como ocorreu aquela licitação, ou um cidadão que quer ter informações a respeito de como ela faz pra obter algum outro direito e quer conhecer melhor o processo, ou uma pessoa que tem um interesse acadêmico e quer obter uma base de dados do governo pra fazer um estudo. Tudo isso pode ser solicitado pela Lei de Acesso à Informação. Recentemente, vocês divulgaram um balanço, um estudo sobre omissão de dados. Você pode explicar pra gente que tipo de informação tem nesse balanço? A importância desse tipo de monitoramento? Claro. A gente monitora de perto a Lei de Acesso à Informação, no âmbito do governo federal. E o Ministério da Transparência já recebeu mais de 400 mil pedidos desde a vigência da lei. Desses, 99% foram respondidos. Mas a gente está sempre de olho nos que não foram. Então nós fizemos um monitoramento pra ver onde estava havendo problemas. Havia uma concentração, especialmente no meio acadêmico, em algumas empresas públicas que também estão sujeitas à Lei de Acesso à Informação. E a partir daí nós fizemos um trabalho junto a essas organizações onde havia ainda um número de respostas que não estava sendo respondida dentro do prazo e conseguimos baixar sensivelmente essas omissões. Mais informações no site que aparece na sua tela. E aí E aí